Ele é lindo. Vocês já me ouviram dizer que nunca se dá as costas para a família? E eu quero agradecer a todos por nunca darem as costas a mim. Quer conhecer todo mundo? Muito bem. Pessoal, conheçam o Brian. É o Brian. É isso aí, Gabo. Acho que é a minha vez de agradecer. Agradecemos por nos dar esta família. Estamos aqui para louvar e agradecer por esta força.